E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando início a uma nova saga ou série para o canal, não sei, talvez até saga, tá ligado? Se eu conseguir os outros jogos eu trago para o canal também. Estou com um Halo clássico, não o Halo remasterizado do Xbox, até porque queria para mim jogar, até porque já está com a legenda, esse daqui vai me dar uma travadinha a mais, porque eu vou ter que legendar, apesar de que eu não vou entender bem pouquinha coisa de quando eu estiver jogando, mas eu gosto muito de Halo, sério. Então, vamos lá galera, vamos começar mais um game clássico aqui no canal. Esse primeiro aqui, deixa eu ir lá para o final. Dificuldade, Ace, normal, deixando normal, deixando normal. O cafezinho está aqui? Tá. Acho que na época eu nem ia conseguir jogar esse Halo, porque eu jogava quando Strike com 15 FPS no meu PC. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá 30 minutos gravado porque é o vídeo, né? Acho que nós ambos sabemos a resposta para isso. Eu não estou entendendo nada. Mas vocês vão entender que eu vou botar a legenda. Pior que tinha para a pessoa não ficar nem com medo. Pensa só, você está lá no espaço, é transparente. Você vai cair para onde? Não tem gravidade. Não tem gravidade. Então, onde estamos? Nosso lutadores estão fazendo o último dos seus pilares de recon. Não é sério. Mas eu tenho isolado as signatures de aproximação... ... dos grupos de combate de CCS. Não tem nem fumaça. Fazemos três navios de capital por grupo. E em cerca de 90 segundos, eles vão estar todos nos. O que é isso? Bem, é isso aí. Traga o navio de volta para o Alfa de Combat. Eu quero todos em suas estações. Todos, senhor? Todos. E todos. E a Cortana. Ou é todos, se eu quiser. Vamos darmos nossos amigos um bom bem-vindo. Eu tenho já começado. Bem, bem-vindo. Hum, é foda. Foi seguido. Melhorar muito meu inglês. Por favor, reporte aos seus avanços. Ruinas. Como se fossem os marinheiros do espaço. Certo. Estes tanques é aí. . . . Go ahead, Charlie 14. Esse jeito é forte. Sargental. E põe-los, rindo! Estou certo, marines? Senhor, sim, senhor! Hum, hum. É verdade que eu estou. Agora, vou sair! Atenção, todos os personelos. Estamos reengagando os animais. Externo e interno. Calma, eles. Os outros estão dormindo. Todos vocês correntes que querem ver Covenant perto. Este vai ser o seu dia sorte. Tomara que seja também um dia de sorte. Cortana. Usar o Kairos Trail. Alguma coisa. Master Chief. 4, 3, 2, 1. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, Master Chief. As coisas são um pouco mais escurricas. A desorientação deve passar rapidamente. Bem-vindo, senhor. Vamos ter que ter a sua batalera preparada. Chief, por favor, olhe em um lugar. Eu preciso ler um calibre para a sua bataleração. Boa. Muito obrigado, senhor. Estou trazendo a sua monitora de saúde online, senhor. Os signos vitales parecem normal. Não tem que cair de frio. Ok, senhor, vá em frente e saiba do Cryo também. Nossa senhora! Nossa senhora! Se tem mais orelha ali, ninguém ela sabe. Permite seguir? Tá bom. O cara é que não tá? Olha só a cabeça aqui. Ok, ok. Pra lá, xítera. Não, não tô ruim assim. Não, não, não. Pai de escape pra try it, ou it to leave it like the escape. Ok. Try looking up and down again, please. Do you want me to leave it like that, or switch it again? Assim, normal. Tá, eu sei que posso mudar depois. Eu ouvi ele falando. Pelo menos isso eu entendi. E aí? Energy test station. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Ali? Tô aqui já. Tá, e aí? E aí, amigo? Ok, traga-nos energia e shield online, por favor. O que é isso? Ok, shield nos envolve, full charge. Ok, senhor. Traga-los para testar a rechargem automática. Tô recarregando o meu escudo? Rechargem normalmente. Estamos mostrando o verde pelo bordo. Brasileiro de Cryo 2. Esse é o Capitão Keyes. Sende o mestre-chefe para o brasileiro imediatamente. Capitão, eu estou conseguindo te ver, Capitão. Sim, sim, senhor. O Skipper parece cumprido. Nós melhoramos nos movimentos. Nós vamos encontrar as armas mais tarde. Ok. Eu preciso que os agnósticos correm, pelo menos. Boa ideia. Você melhorar para o seu grupo de evac, Sam. Oh, Deus! Eles estão tentando entrar no barro! Seguridade! Intruders e Cryo 2! Sam! Sam! Vamos só, safado lá. Aqui! Tá bom, vamos por aqui então, já que você tá pedindo. E aí, amigo? Tá bem? Oi! Ah, mataram ele. Pena. Pra cá vai, pula. Não, não. Pra cá. Mataram outro igual você, olha. Isso daqui mal dá para ver a cara dele, olha. Ficou preso. Ele perdeu o pai da cabeça. Vamos lá, abre aí. Olha só, safado. Pronto, eu tenho que ir. Ah, que bosta, velho. Tô preso. Abre aí. Dá para abrir ou vai ser complicado? Tinha essa porta aqui? Tinha essa porta aqui? Eu nem vi, velho. Aonde essa porta que tava? Eita porra. Sai! Não vai me matar não, desgraça. Valeu, gente. Valeu, gente. Deixa eu passar. Sim, mas tu não deixa eu passar. Sim, mas tu não deixa eu passar. Como é aqui? E aí, gente? Como é com vocês? Eita porra, o corpinho ali. Faça isso. Faça isso. Faça isso agora. O Capitão Keyes está esperando por nós, senhor. O Capitão Keyes está esperando por nós, senhor. O Capitão Keyes está esperando por nós, senhor. Oi, Capitão. É você, Capitão? Não, não é esse merdinho aqui não. É você? Também não. O Capitão Keyes. Boa te ver, senhor, senhor. As coisas não estão indo bem. Cortana fez o seu melhor, mas nunca tivemos uma chance. Um monte de batalhas superiores contra um único cruzador de Halcyon. Com essas odds, eu estou contente com três... ... que fazer quatro kills. Você dorme bem? Não, graças à sua condução. Sim. Então você me esqueceu? O seu sorriso estranho. É um dos seus partidos. Eu acho que é um desigualdade anti-mato. Ma'am! O controle da canona principal está fora! Capitão, a canona foi minha última opção defensiva. Tudo bem, senhor. Eu estou administrando um protocolo frio para o outro, senhor. Para abandonar o outro. Isso significa você também, Cortana. O que você faz? O que você faz com o navio? Em uma forma de falar. O objeto que nós encontramos, eu vou tentar acessar o outro. Com todo o respeito, senhor. Eu espero que essa guerra Hijo tem t습니다! Eu acredituję teu preocupação, Cortana, mas não importa para mim. Protocolo é claro, destructão ou c опас zagadeira de um avião para não é muito impedido. E isso significa que te saibas do navio. Uso é claro! Tem que você положa esse Cana das Linear,ixe um desigualdade dos navios para o meu dietro. Prodicons deование dos navios para o seinelo. Legal 있어요, senhor E querer membrar deito?! Saia desta nave e vá para a terra Sim Obrigado Não tem ideias interessadas Ok Estou com o que? Estou com a pistola? Já posso usá-la? Um, dois, três No granites É na direita Abaixa no contra, pulando espaço Corre no shift É no shift, né? Corre Não, então tá Vamos para a guerra então Vé, escutou Mas é isso, seus sapatos Morreu Morreu Tá vivo ainda Olha que desgraça, mano Filha da puta, velho Aonde? Não Tira Esses marines vão te dar alguma ajuda, chefe Faça o que você faz melhor Caraca Nem vi, velho Eu atirando o meu parceiro Morre aí Vem cá Vem cá Vem cá Para de se mexer Da onde? Da onde? Da onde? Morreu Aonde? Aonde? Obrigado Escuto barulhos, velho Cadê? Acosta, trouxa Cadê? Acosta, trouxa Cadê? Vocês falam demais, velho Dá para vocês colarem a boca Mas cuidado aqui Vocês viram da mãe Press E, Press Reload E? Mais na R? Eita, pô, o que que é isso? Ah, E para aquela cara de arma Não entendi Não, vou ficar com essa daqui mesmo Tem mais minha cara Tantã 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 Vai, morrer desgraça Eu não atirando nada Eu não estou nem aí para ele Sim, obrigado Eu sei que eu sou foda Tantã Vai cá? Desgraça Pega cover, esse idiota Sai da minha linha de tiro Pô, como é que eu vou ajudar vocês Se vocês ficam na minha linha de tiro? Cadê ele? Está fugindo O que que tem aqui? Eles estão usando o nosso Aerolox para atingir suas Aerolox Nós vamos sair e eles vêm Gostos, rapazes Que é o que? Para aumentar meu shield? Parece, né? Porque ali está tipo Ful, 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 ful Vai ficar fugindo? Que covarde, velho Eu vou e nem Vai, safado Fica aí quietinho Morreu, né? Peste Onde é que ligaram isso? Onde é que ligaram a tela? Olha lá Eu preciso de light Lighten Achei elas Me ligaram Nem vi Hellooo Desgraça Agora vocês por trás Hahaha Olha Qual é a tua? Vamos lá Vamos lá Vamos apertar o outro Sim, tartaruga Não vai morrer não? Mata primeiro esse grandão aí Mata, velho Não deixa ele recuperar o escudo Ae Pode ser ou tá difícil Eu hein Também Toma, na cabecinha Na cabeça Mais, mais, mais Tem mais não? Para onde? Tem mais nada aqui? Então vamos para o outro lado então Dá para te passar aí? Obrigado Sai Dá para te sair do meu caminho? Thanks Dá para abrir aqui? Espera Eu não consigo ver nada Aonde? Aonde? Eu escutei barulho, gente Vocês escutaram não? Já para deixar eu passar? Seu merda Sai do meu caminho Deve ter alguma coisa que eu não vi Não, aqui não é Não, aqui não é Não, aqui não é Onde? Sim, eu sei Sim, eu sei Eu estou atrás de alguma coisa que eu não vi Tá entendendo? Que eu deixei Olha, eu falei que eu tinha deixado passar alguma coisa Só não lembro o que Olha, falei? Morre, morre Morre, morre, morre Olha que desgraça, velho Mais? Vem cá Sai Olá Vamos lá Vamos lá Tá levando tiro, velho Sai Conexão Odeio isso, velho Aí, morreu Nossa, já tem um com escudinho ali Esses com escudos são chatos, velho Vai ficar dançando aí atrás, velho Você vê ele? Posso pegar isso daqui pra mim? Posso não, né? Que escuro Queria pegar Então, pra onde, gente? Tá lá? Pra cá? Dá pra me recarregar aqui? Hello? Não Não, né? Tá Vamos pra cá então Me guia aí Por favor Que eu estou Eu estou Fuck Pergit Aqui, ó Crash E aí, amiguinhos Tudo bem contigo? Barulho Barulho Escuta o barulho Safado Pegado na costa Da onde? Oh, só safado Vacila pra tu ver Vacila 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 Parra P Ah, meu escudo Desculpa Desfarça O barulho é onde, velho? Quem é esse bichinho já que tá gritando? Meterem tiro nesse aqui Cadê tu? Cadê tu? Eu tô te escutando, velho Não tô ficando Mais inimigos, velho Mais inimigos, velho Da onde, velho? Só pode ser lá de cima, né? Aparece! Aparece! O que é esses filhos da mãe? Fica aí Agora são dois Agora são um Tô ficando doido Tô ficando doido Tô ficando doido Fica aí Vem cá, vem cá Escutou? Cadê? Cadê? Que o que é esses bichinhos chatos? Vai atirar em outro Tem mais não, né? Tá louco, meu? Dá um susto do coração Tudo aqui é para recuperar a vida? Os podes de vida estão lançando, devemos acelerar Atenção, as portas de brilho estão fechando, o Covenant estão destruindo os podes de vida Temos que usar o acessamento do navio, segue o ponto de navio, isso vai te levar a uma abertura Tá aqui Então Não é aqui? Não estou ficando doido Fechei Eu sabia que tinha lanterna Não estou ficando doido Não estou ficando doido Só não estou ficando doido Para cá mesmo não, né? Hum Tá Tá, tá Para cá, né? Vamos lá então Como é que eu vou abrir esse negócio? Eu tenho que voltar para cá para dentro Está fechado aqui também Então é por aqui F para o break Ah, está vendo? Olha que eu não ensino o jogo Que eu não ensino Que legal interno que acho que não vai precisar mais dela Cadê? Vamos montar aqui Parece que agora eu estou sozinho Matar primeiro grandão ali é chato Eu estou engrenada já? Não Dá para tu passar aí Valeu Oxe Esconde aí Pega cover 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 É só um É só um Eu só quero um Só quero um Sai Sai Meu Deus, ficou tão difícil o jogo do nada Questão de estratégia Está ligado? Está ligado? Morre em desgraça Pode ser ou está difícil? Parece que é kamikaze Está ligado? O reis vai para cima Não é? Pode ser ou está difícil Não é cheio Não é que não vai né? Sem tirar Não passa Tá viva ainda? E agora? Só pode ser pra cá, né? Olha aí, safado! Matei logo um, só pra deixar que você cai ela. Vamos lá, vamos avançar então, time. Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Acabei falando bem pouco, né? Tô todo bem concentrado aqui. Desgraça! Como é que troca? Como é que troca de arma? TAB! Ah, valeu! Não tem escudo não, finalmente. Ah, porra! Recuperei ou não recuperei? Vou trocar então, porque eu acho que... Qual é desse roxo, velho? É mais difícil de matar o quê? Press slide button para granites. Tá bom então. Ah! 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 Essa foi boa, essa foi boa, essa foi boa, essa foi boa, essa foi boa. Brincada, desgraça! Pra onde agora, gente? Só pode ser aqui, né? Ah, aqui não é. Tem onde eu saí. 15 metros? Como assim? Foi a precisão de 15 metros. Tô perdido agora. Eu sei que tá na etapa final já. Ah, não! Oh, não! Oh, não! Ah! Agora seria um momento muito bom para sair. É ali mesmo? Ah, senhor! Olha ali! Ah, meu Deus! Nós vamos fazer, não é, senhor? Eu não quero morrer aqui. Olha! O que foi, Master Chief? O que é que tu tá vendo? Uma espécie de anel, não é? O que é essa coisa, Lieutenant? Telefando. Nós estamos atingindo nela. Eu não quero! Eu sabia! O exceleiro de outubro. O que é que ele está medroso? Caramba! Né? Acho frouxo. Com licença, pessoal! Isso é isso! Nós estamos entrando na atmosfera da Riga em 5! Você certeza que você não gostaria de tomar uma sede? Nós vamos estar bem. Tá. Tá bom. Deixei até tomar café, tá ligado? Tanto cheguei tudo aí pra ver quanto é lado. Creio que o jogo vai salvar agora, né? Aí eu posso terminar o vídeo. Eu também. Mas... Eu também. Mas... Os meus parceiros... Eu acho que não. Que droga. Eles não aguentaram. Não desmaiaram. Não. Acho que eles não aguentaram. Não havia nada que podíamos fazer. Lógico que eu sou fadão, minha amiga. Sobrelevar tudo. Tá bom, né? Acho que o jogo já salvou. Tá. Dá pra parar de falar? Cuidado. Então, galera. É isso. Ficou bem... Um pouquinho longo esse primeiro vídeo, né? Mas... É assim mesmo. Porque foi bem frenético esse início. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau.